Música Deus que não vai deixar essa conta me matar O desespero de tocar Por mais pressão que seja a situação O controle a investir na palma de suas mãos Deus que não vai deixar essa conta me matar O desespero de tocar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro por uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja afluto na mente E o produto da oliveira pinta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Tem um choro por uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Tem um choro por uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio E ainda, que a pimeira não floresça E não haja fruto na vida, e o produto da vida Todavia me alegra 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 Oh, aleluias, todavia me alegrarei Estamos chegando aqui na Câmara de Deus e Assustos Pinheiros e Bicuitinga Bora gravar mais um vídeo para o canal, bora lá Olha gente, esses são os bastidores Aqui estão usados de dançudo com as banquetinhas Vamos falar com as banquetinhas Não, não é ligado, não é ligado Não, não é ligado, não é ligado Não, não é ligado Agora, vamos fazer essa manhã de nós Vamos fazer essa manhã de hoje Vamos fazer essa manhã de hoje Vamos fazer essa manhã também, né? Amém! 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 Amém!